Manuel Felipe Santiago era uma pessoa muito humilde. Quem o via trabalhar nas ruas não imaginava que aquele homem era dotado de uma profunda riqueza espiritual. Para o seu sustento, vendia doces no Parque Municipal de Belo Horizonte, feitos por ele próprio e por sua esposa, dona Olimpia Santiago. Era um homem simples, de virtudes admiráveis, semblante sereno, tinha sempre um sorriso amável no rosto. Atendia a todos com zelo fraterno, demonstrando que os princípios do Cristo eram latentes em seu coração. Atencioso, tinha um carinho especial com os jovens e principalmente com as crianças, reservando-lhes sempre uma palavra gentil e de estímulo. Prestativo, estava sempre disposto a auxiliar a quem quer que seja. Espírita convicto, dedicava-se sempre ao estudo da doutrina dos Espíritos, sendo frequentador assíduo da União Espírita Mineira, onde era um comprometido trabalhador da casa. Médium psicofônico, um dos primeiros da instituição, vidente e curador, Manuel Felipe desencumbia-se com o equilíbrio, descrição e segurança em sua nobre tarefa de intercâmbio espiritual. Não possuía o hábito de reclamar das situações da vida, nem nos momentos de dificuldades materiais ou espirituais. Era um exemplo de resignação. Nutria uma paixão ardente pelo Evangelho. Para ele, o Evangelho era um bálsamo para o coração e luz para as nossas vidas. Nas ocasiões de dificuldades pessoais, ao término das reuniões de estudo ou mediúnicas, voltava a pé para casa. Dizia que era o momento de orar e meditar um tanto mais. Desencarnou aos 60 anos, no dia 11 de setembro de 1920, vítima de pneumonia, em sua residência na Rua Bonfim, em Belo Horizonte. Em 10 de novembro de 1935, foi a primeira vez que Manuel Felipe Santiago comunicou-se medianicamente. Quando encarnado, soube bem aproveitar as oportunidades que Deus lhe deu, utilizando-se de seus instrumentos mais úteis em vida. A colher que preparava os doces que doava aos carentes do corpo e o Evangelho de Jesus, que alimentava os famintos da alma. E hoje, no plano espiritual, continua levando incessantemente os efluvios de seu amor e caridade aos corações atormentados e aflitos. a sua vida são os caras de seus anos. Amém.